Bom dia! Seja muito bem-vindos ao podcast da Ana com Café. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com Café. E como eu sempre digo, o palco é da nossa convidada e hoje ela tá aqui, linda, maravilhosa. Seja bem-vinda, Michele! Bom dia! Obrigada pelo convite, por estar aqui com você. Eu fico muito honrada. Eu falo que a honra desse programa é a gente contar as nossas experiências para empreender e maternar com informação de qualidade. E não existe informação melhor do que uma vida real. Com certeza! Então eu digo, o palco é todo seu. Se apresente, conta um pouco da sua história pra gente. Eu sou a Michele Valadão. Eu sou casada há 16 anos. Tenho o Bernardo e a Betina. O Bernardo tem 10, a Betina tem 8. E, na verdade, o meu marido é bancário e a gente mudava muito com as crianças pequenas. Então era muito complicado eu trabalhar fora, porque não dava tempo nem de você conhecer as pessoas direito, já mudava. Dava de cidade, já. Já mudava de cidade. E aí eu ficava com as crianças e aí a gente veio pra Rondonópolis já vai fazer 7 anos. Nossa, bastante já. Sim. Aqui eu ficava em casa, mas eu fazia comida, assim, marmita. Não era marmita de comida, mas era lanchinho, salada. Ah, que gostoso! Porque eu gosto muito de cozinhar, pra mim também é um hobby. E era uma forma de eu estar em contato com as pessoas e com meus filhos em casa. Perfeito. Até que na pandemia, a gente, com toda aquela situação, procuramos até uma vida mais saudável, sabe? Aí foi onde que eu fui atrás de produtos naturais, de grãos, de farinha, mudar alimentação, né? Preocupar mais com a parte mesmo da saúde. Procurar ter um estilo de vida diferente. Isso. Até pros meus filhos criarem os hábitos, porque os da gente não foi assim, né? E mudar depois de adulto é muito mais difícil. Com certeza. Aquela assim, sim. Então, e aí a gente procurou ter um alimentação saudável, é fazer mais exercícios. E aí foi onde que a gente conheceu os produtos naturais e introduzir na vida, tirar o glúten, evitar um pouco coisas inflamatórias. E esse ano decidimos, eu decidi empreender e a gente comprou uma franquia, né? Hoje nós somos franqueados da Nação Verde, aqui em Rondonópolis. É uma empresa home-based, online, né? No Instagram. Mas, assim, eu levo para as pessoas conhecer, né? Você faz um processo home care, né? Leva em casa e tudo mais. Ou se as pessoas quiserem conhecê-la em casa. Porque eu ainda não abri uma loja física, porque eu penso assim, eu vou primeiro apresentar os produtos, as pessoas conhecerem, saber que realmente são produtos de qualidade. É um produto que é direto da fábrica, é um preço, o custo-benefício é excelente. Então, mas primeiro a gente tem que fazer conhecer, né? Para depois abrir uma loja física, se for possível, futuramente. E quanto tempo você, desde a pandemia, então três anos que você vem utilizando e aí utilizando os produtos que você resolveu empreender com eles. E como que foi passar pelo processo da experiência? Porque primeiro você experimentou e falou, não, eu tenho condições de investir nesse produto. Como foi isso? É, a gente pensou assim, vamos investir... Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Fica à vontade. Vamos empreender. Empreender em quê? Empreender com... É para levar saúde para as pessoas. Não apenas ter um negócio, né? De uma forma que eu levasse saúde para as pessoas, que elas mudassem também, às vezes, o ponto de vista. E hoje as pessoas estão realmente preocupadas com a saúde, em estar suplementando, né? Sim. E aí, foi onde que a gente decidiu empreender com produtos naturais. Na verdade, a empresa tem quase 400 tipos de produtos, fabricação própria, só que eu decidi trabalhar com a suplementação mesmo, a parte de whey, colágeno, até porque eu não tenho espaço físico para guardar, né? Entendi. E foi para empreender com um propósito mesmo. Não só empreender. E a gente está começando também, porque vai fazer os cinco meses que a gente está aqui e... Pode ficar tranquila. Gente, é muito interessante, porque... Como que foi... E como que é? Compartilha. Porque existem muitas mulheres que passaram pelo que você passou, que é no sentido de... Muda de cidade. Muda de cidade. Quantas cidades você já morou nesse processo de vai para um canto, vai para outro? Eu já morei perto... Eu sou mineira, de Uberaba. Nós casamos e logo fomos para a cidadezinha perto de Santa Juliana. Fomos para a divisa com Tocantins, que é Campos Belo de Goiás. Aí voltamos para Perdizes, também que é próximo à minha cidade, em Minas. E de Perdizes para Pedrinópolis, que é uma cidadezinha pequenininha em Minas. E aí viemos para Rondonópolis. E aí sempre longe da sua rede de apoio? Sempre. Desde que eu me casei, não morei mais na minha cidade. Na minha cidade mesmo. Sempre fora. Minhas crianças nunca moraram perto da família. Sempre só visita. Só visita e... Só férias. Muito bem. Mas assim... E como foi essa experiência de maternar sozinha, né? Sim. É muito difícil e não é. Porque meu marido também sempre foi muito companheiro, muito presente. Ele ajuda com as crianças até hoje, muito. E o legal, eu amava mudar muito, na verdade. Porque cada região tem uma peculiaridade. Oi! Tudo bem, palavra difícil? Mas assim, é culturas diferentes, temperos diferentes, comidas diferentes, que às vezes a gente nem conhece. E você faz amizade para todo lado que você passa, é muito legal. E as amizades ficam. Exato, com certeza. E a gente conhece um pedacinho de cada lugar, porque o Brasil também é muito grande. E cada... Você acha que uma região... Parece que é outro país, dependendo do lugar. Do lugar onde você está. De tanta diferença. É muito gostoso. Eu adorava. Na verdade, aqui eu me encontrei. Porque eu me senti em casa, acolhida. Ai, que gostoso. E aqui, hoje, eu não tenho muita vontade de sair daqui, nem expectativa. Eu quero meio que... Criar raízes. Isso. Agora, acho que chegou o momento. E como que é esse processo? No sentido de... Vocês faziam todas as mudanças, aí chegava, e aí depois é atrás de escola. Enfim, compartilha um pouco dessa experiência com a gente. É, aí procura a casa, aí depois já procura a casa perto do banco, para já ficar tudo mais ou menos próximo, aí procura uma escola, pede informação. Eu, na verdade, sempre tive muita facilidade de fazer amizade. E aí, rapidinho, eu já me enturmava no lugar, já colocava as crianças, aí fazia amizade com outras mães na escola, na porta de escola, né? Você empreendia nas outras cidades também que você morou? Não. Não empreendi? Não. Foi a primeira vez, foi aqui em Rondonópolis. Foi, aqui que eu... Na verdade, eu trabalhava como vendedora antes de ter as crianças. E eu sempre gostei muito de vender, sempre gostei muito de conversar, de ter essa conexão com as pessoas. Mas mudava muito rápido, sabe? Não dava tempo. Então, aí, quando a gente chegou aqui, que eu senti falta mesmo. Sabe quando começa a bater? Fala, não, não... Quem tem o sangue empreendedor, chega uma hora que ele começa a bater sozinho na porta. E a gente fala, por que não com as crianças, né? Porque a gente acha que é tudo muito difícil. E é difícil trabalhando, não trabalhando. Escolha seu difícil e segue. Porque o difícil sempre vai ser. E, na verdade, eu acho que depois que eu falei, não, vamos empreender, vamos abrir um negócio. E meu marido me apoiou muito. Na verdade, ele falou, Michelle, não tá na hora. Vamos arrumar um negócio pra você. Você sempre foi tão boa com as pessoas, assim. E as crianças ficaram até mais independentes. Sabe? Eu acho que foi melhor. Porque eles estão cuidando de si. O Bernardo é mais velho, cuida da irmã, ajuda a fazer um lanchinho. Que não, antes era só a mãe. Não tinha preocupação. E, às vezes, tá ajudando eles também a amadurecer. A criar essa independência, né? Com certeza. A gente não deixa de cuidar, de zelar. Mas promover a autonomia na criança é muito saudável. É saudável. É, a gente acha que não. Mas a gente, às vezes, até faz um mal só... Não um mal, né? Mas um mal assim de não... De estar dando tudo na mão, né? Eu falo, às vezes, eu tenho que sair cedo pra apresentar os produtos pra alguém. Tá? Combinado? Reunião? E eu falo, ó... Vê se os uniformes já estão certinhos. Já olha aí se tá tudo ok. Porque a mamãe não vai estar aqui amanhã cedo. E aí eu venho só pro almoço. Então, já vai estar todo mundo já tomado banho. Aí eles fazem a tarefinha sozinho. Então... É uma autonomia que... Autonomia. Vai fazer quando eles forem adolescentes, adultos. Já vai... Tá nato. A mãe já ensinou isso pra eles, né? Então, é muito saudável. Já vai sendo mais fácil, né? Vai que futuramente precisa estudar fora. Exatamente. Não, a gente não pensa, mas... Com certeza eu já tô ajudando, né? Com certeza eu já tô ajudando. E como foi identificar que você queria essa franquia? Você pesquisou outras? Nós estávamos pesquisando vários ramos. Até no Alimentiste, porque eu gosto muito de cozinhar mesmo. É um hobby meu. Mas, assim, bateu. Meu marido achou, me mostrou e falou, olha, olha, que legal essa. Aí eu olhei, pesquisei, ligamos pra saber a informação. E por ser a fábrica, sabe? E de ver o propósito deles também, que eles têm preocupação. Como é plantado, como é colhido. É toda uma preocupação em volta se tem contaminação nos produtos, nos grãos, né? Porque tem a parte de grão. O produto é realmente 100% natural. Então, é coisas da natureza. Não tem medicação, sabe? Não tem industrializado também no produto. Não, eu tenho comida, igual, tem instantâneos, né? Uma parte de yakisoba, risoto. Eles são tão pouco a parte de industrialização nele, química, que eu tenho até medo de pedir por causa do prazo de validade. Então, se você tem uma loja aberta, é mais fácil você mostrar. Mas como, pra mim, é mais complicado. Então, por causa disso. Porque é realmente muito saudável tudo. Perfeito. Então, eu gostei. Falei, não, eu quero essa. Essa franquia. Essa mexeu comigo. Que interessante. Porque é muito bom você falar de franquia. E a gente... É a primeira vez que a gente vem falar sobre franquias aqui, de uma certa forma. A gente já teve clientes que têm franquia, mas também já estão trabalhando em outros ramos. Quando a gente fala de franquias, vem sempre a insegurança, né? Ai, como que vai ser? Como que eu vou vender? Como que eu vou custear tudo isso? Vou pagar tudo isso? Como foi todo esse processo pra vocês? A franquia, ela é... É bem tranquila, assim. Porque tem a parte de pagamento, que você fala, assim. Não, a gente comprou, já tinha um dinheiro, né? E já vem alguns benefícios, né? Algumas coisas. E a gente faz a compra, é fácil pra chegar. E rapidinho vende. Na verdade, as pessoas, igual eu tô te falando, tá muito preocupada com a saúde. Tá tendo uma ótima aceitação também. Tá, graças a Deus, eu tô... Tô tendo uma aceitação bem legal no mercado, onde eu tô conhecendo. Nós estamos fazendo parte de alguns grupos... Exato. Que apoiam a gente, apoiam as mulheres. E isso tá sendo muito importante pra mim também, porque, querendo ou não, eu estava só maternando e conhecia muitas mães. Não tinha tanta amizade ou contatos ou conexões. Isso pra mim tá sendo muito importante e realmente tem me ajudado. As mulheres têm força, sim. Tem, muita força. Que ajudam, sim, né? Exato. Muito. Nossa. Nossa, e eu acho que é o que tem me ajudado. A franquia é muito tranquila. Na verdade, como é home base, não é um preço exorbitante. Porque não tem que ter uma loja física, gastar com... É, porque a loja física tem que custear também a... Reforma. A parte da reforma, deixar tudo de acordo com o que a franquia exige, né? Eu não tenho essa parte. Então, na verdade, o meu foi produtos e eu tenho uma estante. Eu tô colocando em alguns pontos fixos. Já tenho alguns parceiros aqui em Rondonópolis. Eu tenho um em Jaciara. Tô fazendo umas parcerias justamente pra abranger também outras pessoas que eu não atingiria. Tá conhecendo o produto. E em grupos também. Sim, sim. Eu tenho alguns grupos, assim, de ramos específicos. Que também tem me ajudado e tem deixado eu me apresentar, né? Sim. E conhecer. E é tão maravilhoso porque, assim, aqui também é um lugar pra você falar do produto, né? De mostrar como mudou a sua vida e como pode ser ainda mais benéfico no sentido de já colocar isso, de igual você tá com as crianças pequenas. Eles, com certeza, já fazem uso desses benefícios e isso vai reverberar não só agora, mas lá pra frente, né? É, com certeza. E aí, isso você mostrando pra mais mães, com mais grupos, pra mais pessoas. Quando você sai de Rondonópolis e vem de outro lugar, foi através de contatos, network, ou você viu a cara mesmo com a coragem e foi? É, contatos e network e, às vezes, indicação. Eu fiz parceria com alguns nutricionistas. Tem a minha, que é do coração, a Daphne. Ela, na verdade, a de Jaciara foi ela que me indicou. Uma clínica, na verdade. Assim, eu não posso colocar no mesmo lugar que tem o mesmo ramo. Certo. Mas, assim, coisas que têm ligação, né? Com o produto natural. Que encaixa também, porque não tem... Lógico, você colocar num lugar que não tem nada a ver o sentido ali, né? Então, às vezes, é uma clínica de estética. Eu coloquei num restaurante de comida saudável. Nesses lugares que têm o mesmo segmento. Tipo assim, da linha saudável mesmo. De estilo de vida saudável. O mesmo propósito. O mesmo propósito. Até mesmo, porque se você coloca num lugar que não tem nada a ver com você, você acaba queimando, de uma certa forma. O teu produto. E não tá conectado com uma empresa que... E o cliente também não gera interesse, né? Porque não é o lugar dele ali, né? E é muito importante a gente falar sobre isso. Porque, às vezes, vamos empreender em tantos outros ramos. E a gente esquece de olhar os princípios e valores. Dos quais a gente pode fazer as nossas parcerias. E aí, fica nessa frustração. Nossa, tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu faço não dá certo. Mas esquece de olhar quais são os princípios, quais são os valores daquela empresa que eu tô buscando e daquilo que eu tô vendendo. E isso vai reverberar. Uma hora, o cliente acaba falando assim, mas por que esse negócio tá aqui? É, e eu também procuro ver se a pessoa realmente tem interesse naquele estilo ali de produto. Até pra poder indicar mesmo. Porque, assim, as parcerias que eu tô fechando, graças a Deus, tem... Gostou do produto. Sentiu interesse. Sentiu vontade de pôr no estabelecimento. Ou algumas parceiras que não tem estabelecimento mais, assim, por indicação, né? Mas, assim, tá sendo muito legal. Assim, onde que eu vou? Eu sou muito bem recebida. As pessoas têm gostado. Na hora que parte pra ver o técnico também, sabe? É de confiança. É de confiança. Sente confiança, né? É uma empresa que já tem mais de 10 anos no mercado. Ela é de qual cidade? São Paulo. Ah, ela é de São Paulo. E chama Nação Verde mesmo. Chama Nação Verde. Então, aqui é Nação Verde Rondonópolis. Rondonópolis. Ai, que legal. Porque é eu que cuido do Instagram, é eu que cuido de tudo. Mas, assim, ela tem os embaixadores que são... Tipo assim, não são influencers. São pessoas que dão aula, são naturopatas, nutricionistas, médicos específicos, assim, de o gastro, pessoas que realmente têm credibilidade e sabem da importância de suplementar. São os profissionais que indicam mais suplementação do que remédio. Tenta tratar, tipo assim, tenta deixar você mais saudável pra realmente não precisar de remédio no futuro. Sim, cuidar da saúde e não da doença. Isso, cuidar da saúde e não da doença, é isso. Exato. É o propósito da empresa. São suplementos, quando você fala em suplementos, que tipo de suplementos que são? Pra com que as pessoas em casa possam entender. Tenha noção, né? Teria a parte, né, de whey, creatina, glutamina, que também são importantes, não só pra quem malha. Mas, assim, pra pessoas que querem aumentar, às vezes, a massa muscular, porque vai perdendo com o tempo, né? A creatina, ela não é pra quem malha. Ela pode ser usada pra criança, pra idoso, desde que com acompanhamento médico, assim, com indicação, né? Certo. Porque ela dá energia, ela restaura o músculo. Ah. Há colágenos, colágeno tipo 2, que é pra articulação, pra musculatura também. Coizima Q10, que hoje tá todo mundo indicando, que é realmente energia celular pra rejuvenescimento. Tem o aloe vera, que é o aloe potion, o nosso, que é a babosa, né? Que é importantíssimo, ele é cicatrizante, ele é detox, ele é bom pro intestino, pro estômago. E é o carro-chefe da empresa, porque foi com ele que o dono, o CEO, decidiu fabricar produtos naturais. Ele trazia do exterior pra mãe, que teve um câncer, e viu que, e falou assim, ó, se a minha mãe sarar, eu vou ajudar mais pessoas. Porque tinha dificuldade de ter esse produto. Eu vou ajudar, vou fabricar pra outras pessoas terem esse produto com mais facilidade. Gente, que incrível. E ele era de outro ramo, não era do ramo de produtos naturais, e quando a mãe dele se curou, ele decidiu fabricar esse produto apenas. Que foi o aloe vera. Isso. E aí ele começou, e aí aconteceu um outro problema com ele, que ele decidiu vender tudo, a empresa que ele tinha, e investiu em produtos naturais, começou a fabricar. Foi onde que começou a nação verde. E aí, hoje, ele fabrica mais de 300 tipos de produtos, todos naturais, aí tem colágeno, tem coenzima Q10, tem queratina, tem produto, igual, tem produto que estimula o seu corpo a fabricar testosterona. Não é o hormônio, porque nada é remédio, nada é medicamento. Não é o hormônio em si, mas é o estimulante que faz seu corpo aceitar e fabricar aquilo. Fabrica queratina, tem B12, tem vitamina D, tem... não, tem uma gama imensa de produtos saudáveis. São tudo cápsulas, não? Como que... Não, igual o aloe vera é líquido, né? Tem alguns que é líquido, tem os própolis, e tem o própolis líquido, tem o spray e tem cápsula, porque tem pessoas que não conseguem ingerir o própolis por causa do gostinho, né? Sim, sim. Tem gente que tem o paladar infantil, mas... e a gente fala, não, bobeira, porque a gente, às vezes, tem facilidade de beber remédio, de tomar coisa com gosto ruim, porque tem que fazer adulto, faz. Exato. Mas tem gente que realmente tem um paladar infantil e dá ânsia de vômito e não consegue realmente ingerir aquele produto. E a Nação Verde pensou e fez um própolis em cápsula. Que maravilha! Então, assim, eles procuram sempre ir na dor mesmo do... Do cliente, né? Do cliente, né? Porque não é nem paciente. É. Não, quando a gente pensa na saúde, é um cliente. Quando a gente pensa na doença, a gente pode pensar num paciente mesmo, né? E o que mais me motivou na Nação Verde foi que eles falam assim, vamos tirar o paciente da farmácia, vamos ter saúde, vamos investir em saúde, não em doença. Que propósito. Que a doença é muito mais cara, né? Na verdade, se você for pensar. Sim, muito cara. Então, vamos investir na saúde e eu acho que tá todo mundo de uma forma... As crianças, os adolescentes de hoje em dia, se a gente parar pra perceber, é diferente da nossa época. Sim, muito! São mais saudáveis, preocupam... Eles já querem fazer... O meu menino fala, mãe, eu preciso fazer um exercício físico. Ele joga bola, mas ele quer, às vezes, fazer um personal pra ficar mais forte, pra aguentar mais o futebol. Uma atividade física, né? Sabe, tem essas preocupações que às vezes a gente não pensava. Hoje em dia é muita informação. Exatamente. Tá tudo aí, né? E, nossa, eu tô apaixonada. Cada vez mais apaixonada e cada vez eu tô estudando mais e aprendendo mais pra realmente passar informação de qualidade. Que perfeito! E me diga, como é que faz pra... Qual que são as suas redes sociais pra que a gente possa te encontrar nas redes, entrar em contato com você, pra ter acesso aos produtos da Nação Verde? Então, aqui é Nação Verde, underline Rondonópolis. E aí, na página do Instagram mesmo, tem o link, vai direto no meu WhatsApp. Ou vai direto pro site da empresa, que aí pode pedir direto, teria um frete, mas se quiser olhar os produtos lá e pedir comigo, ou pedir, eu mando o catálogo pelo WhatsApp. Ou levo na sua casa e te explico o produto por produto e vejo qual é a sua dor, o que você tá querendo melhorar na qualidade de vida. E a gente vai se encontrando. A não ser que, às vezes, precisa ser indicado algum produto por prescrição médica ou indicação de um nutricionista. E a gente segue a linha do nutricionista. Isso. Que bacana. Michelle, é o que eu digo, né? Se a gente for olhar o relógio, gente, passa muito rápido. Com certeza. Passa muito rápido. E eu quero agradecer a sua presença. É muito importante você nos contar sobre isso. Dessa experiência de mudança, porque conheço muitas mães, muitas mulheres que desistiram de empreender, desistiram de sonhar, de uma certa forma, na questão do empreendedorismo, por conta que mudaram, vivem mudando, tem uma realidade diferente, né? E a sua experiência faz com que seja uma motivação para que essas mulheres não desistam de empreender, não é mesmo? Na verdade, eu tenho mais vida hoje trabalhando. Eu passo mais alegria, felicidade, mais amor para os meus filhos do que quando eu estava ali em casa. Só cuidando, né? Só zelando. É, porque, na verdade, a gente deixa a gente de lado. A gente esquece um pouco da gente. E trabalhar não é largar o filho. Exato. É trabalhar por eles também. E eles também se espelham na gente. Com certeza. A gente deixa ali também uma forma, eu falo, às vezes até incentiva. Sim, é um incentivo. Na verdade, eu acho que foi até, às vezes, um erro eu ter largado, mas, assim, foi coisas que aconteceram e não foi no momento. Mas, hoje, eu acho que eu sou muito mais, eu tenho muito mais incentivo a mostrar para eles e eles a curtir os momentos que temos ali junto mais. Porque, às vezes, você está ali e não curte tanto. Não tem tempo de qualidade, né? Não tem tempo de qualidade, é isso. E, às vezes, na correria, eu falo por mim, né? Que, ah, quando eu trabalho em casa, aí eu fico, cuidando de menino, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. Aí, acaba que o dia acabou, aí a sensação que, às vezes, a gente tem é que, nossa, parece que eu não fiz nada direito. É. Ou passou e deixou um monte de coisa, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Então, assim, promover o programa, promover os episódios para com que a gente possa empreender e maternar é trazer essa leveza também, sabe? Então, empreender é possível. Sim. E pode ser ainda melhor, né? Porque o seu tempo de qualidade com as crianças ficar ainda melhor. Com certeza. O tempo que você está dedicado no trabalho, você sabe que você tem um propósito com o seu trabalho, que é além do vender, é o além do fazer dinheiro, né? É como se o dinheiro fosse a consequência de você estar transformando vidas, vidas que serão mais saudáveis. E isso você vai reverberar para os seus filhos. Então, a gente acaba ensinando com exemplo, né? Sim. Não é só do tipo, ficar falando, 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 mas ensinando com exemplo mesmo, né? E a gente também, né? Se está trabalhando, está estudando, está procurando coisas melhores, às vezes você está em casa ali, às vezes não está empreendendo, está só cuidando de casa e de filha, às vezes você esquece até de estudar, de cuidar de si, de... Fica ali naquela rotina. Cai na rotina. Cai na rotina. E às vezes, e eu estou muito mais feliz, estou muito mais viva hoje. Que lindo. Eu tenho muito mais a oferecer à minha família. Que delícia ouvir isso, parabéns. Obrigada. E passou rápido demais, olha só o tempo. E eu vou agradecer, então, arroba nação verde. Underline Rondonopolis. Arroba nação verde, underline Rondonopolis. Vocês irão encontrar todos os produtos e tentar entrar em contato com você, né, Michelle? Sim. Tem o prazer de ter essa conversa que eu tive aqui. Ao vir, você pode ter aí também na sua casa, porque você faz todo o atendimento, o home care mesmo, né? A pessoa marca, você encontra e oferece os produtos. Sim. Não é nem oferecer, é apresentar. Apresentar. Exatamente. Então, a gente fica aqui hoje de forma maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez. Toda semana aí, vocês permitindo com que a gente esteja nos mais acessados da semana. Então, muito obrigada por esse privilégio. E lembre-se que você é a inspiração que eu precisava para estar aqui. Empreender e maternar com informação de qualidade. Hoje a gente teve a honra de ouvir a história da Michelle. Empreendendo e maternando aí com muita leveza. Seja muito bem-vinda. Volte mais vezes. Eu vou adorar até recebê-la aqui. E ó, um super beijo para o pessoal de casa. E você pode despedir também do pessoal. Um beijo. Foi um prazer estar aqui. Agradeço. Foi ótimo o nosso bate-papo. Foi maravilhoso. Passou rápido, não passou? Passou muito rápido. E quem tiver interesse, só chamar. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Conhecer os produtos. E vamos ter uma vida de qualidade mais saudável. Mais saudável. É isso aí, pessoal. Pega o cafezinho na próxima semana e te espero na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.